A gente muda de assunto e fala agora da preparação para a famosa ceia de Natal. Organizar aquela mesa recheada para os convidados, que talvez não seja tão caprichada assim esse ano. Isso porque os preços dos itens de Natal devem ficar mais caros. Na casa da Cristiane, a ceia de Natal pode ser cancelada este ano. Motivo? O preço dos produtos no supermercado. Ela até pegou um carrinho, mas ficou assim. Vazio? Do jeito que está aumentando, fica difícil o assalariado conseguir comprar as coisas. Luiz é dona de casa e conhece bem os preços no supermercado. Para ela, tudo está mais caro há muito tempo. Para economizar e levar menos, o carrinho de compras foi substituído pelo cestinho. Vai ter condições da gente suprir aquilo que todo ano a gente fazia, né? De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPC-FIP, a cesta de Natal deve ficar 9,16% mais cara esse ano. A alta nos preços de produtos que compõem a cesta de Natal está ligada diretamente a fatores climáticos, importação e exportação. O azeite de oliva, por exemplo, grande parte vem de países europeus. Assim como nós, outros países também enfrentam problemas climáticos. Isso não é exclusividade no Brasil. O azeite, majoritariamente consumido no Brasil, vem de Portugal e Espanha, grande maioria. E lá também estão com problemas climáticos, com secas intensas que prejudicam a produção. E, consequentemente, sempre que você prejudica por algum motivo a produção, cai a produtividade, o preço aumenta. A variação projetada para a cesta de Natal para este ano aponta panetone de frutas cristalizadas, aumento de 9,6%. Suco néctar de laranja litro, 16,19% mais caro. Carne de porco com osso, 19,72%. Liderando os aumentos, o azeite de oliva extra virgem, 21,3%. Está tudo caro. Não tem nada baratinho, não, que a gente possa falar, ah, dá para comprar. É o momento que a gente quer fazer o melhor, né, final de ano, uma ceia melhor. Mas esse ano está meio assustador. Verdade, né, para uma pessoa fica bem complicado. Aí todo mundo na família ali tem que se organizar, dar um jeitinho, fazer uma lista talvez, pode ser uma alternativa para cada pessoa da família levar um prato especial para ter aquela mesa um pouco mais caprichada, recheada e todo mundo aproveitar, né gente. E aí E aí E aí E aí Tchau, gente.